Meus amigos da Schwery Móveis, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Schwery e hoje trazendo mais um vídeo meus amigos, com alegria, com esse solzão Jean Aqui, tá um sol pra cada um aqui no Nortão do Paraná hoje, graças a Deus, um dia muito bonito Nós estamos aqui Jean, em uma oportunidade, certo? Um terreno, mil metros quadrados, no valor de 59 mil reais, no pé da serra Jean Lugar bonito demais né Samuel? Na cidade de Siqueira Campos, no Nortão do Paraná Vem comigo que eu te explico meus amigos Meus amigos, então nós estamos começando o vídeo aqui Esse terreno é um terreno de mais ou menos 22, 20 metros quadrados por... 50, Samuel Por 50 de fundo, certo? Terreno com a topografia plana, planinho Jean Tem uma vista muito bonita lá no fundo das montanhas E tem essa parte aqui ó, que é o pé da serra Jean Uma parte muito bonita aqui do Norte do Paraná Nós estamos em Siqueira Campos, né Jean? Siqueira Campos é uma cidade progressista Uma cidade pequena, tranquila, nível de segurança muito bom Aqui no Norte do Paraná Você que tem família Oi Jean? Gerador de emprego Gerador de emprego regional Você que tem família, tem filhos Aqui a grande chance do seu filho, de você mesmo ter emprego é muito grande Então você vai estar morando numa chacrinha dessa daqui A dois quilômetros e pouquinho da cidade de Siqueira Campos Então é muito perto, né Jean? Muito próximo Já com água Detalhe, água grátis, né Jean? Água grátis Já tem um poço artesiano aqui Que é dessas chacras, tá? Você não vai pagar nada por isso aí O proprietário vai deixar com a luz instalada, né Jean? Com a luz instalada Muito importante frisar isso aí Vamos chegar aqui, Jean Estrada cascalhada Cascalhadinha Acesso fácil Então assim, gente Ela deve ir mais ou menos aqui, né Jean? Mais ou menos aí, isso Tá? Uma chacra plana Essa aqui, gente É uma oportunidade pra você que quer gastar pouco Você não quer gastar muito Quer vir pro Nortão do Paraná Essa aqui é uma das oportunidades que a gente mostra pra vocês Entende? Então assim Samuel Você tem uma chacrinha aí pequenininha? Uma chacrinha boa? Tenho Aqui é uma opção Detalhe, é plana Pra você que já tem problema Algum tipo de problema de saúde Não quer chacra com declive Essa aqui você anda inteirinha e não cansa Ela tá em milho Tá um pouco suja Que a gente chama Suja que eu digo Que tá cheio de mato Mas se você romear Vai ser igual a essa terra aqui Vem aqui, Jean Mesmo padrão, né? Dá uma olhada aqui É terra boa, gente Aqui já tá úmido Ó pra você ver Ó É terra úmida, gente Olha aqui Vocês estão entendendo? Terra de qualidade Tá? Nós temos a grande satisfação De ter esse clima maravilhoso Aqui no Paraná Além da qualidade da terra Então tudo que você planta Você vai colher, né Jean? Com certeza Tá? E assim, ó Você indo reto aqui Você consegue dar um zoom lá Pra eles verem onde é que é a cidade? Vocês vão ver uns pontos brancos lá no fundo Lá é a cidade de Siqueira Campos Então assim Você pode estar aqui E trabalhar na cidade Motinha ou de carro Não gasta nada de gasolina Você vai estar aqui No meio dessa natureza Lugar seguro Famílias antigas residem aqui Então assim, gente Lugar muito bom Muito bom mesmo Será que a gente consegue? Tá me mato aqui Vamos dar a volta ali Por ali ou por aqui? Por lá, né? Ou por aqui, tanto faz Vamos chegar aqui Eu quero que vocês vejam A vista panorâmica Que tem aqui do fundo Né Jean? Lugar muito bonito Tranquilão, né Jean? Pra você que nos acompanha Pelo canal da Choeira Imóveis Deixa aí o seu recado A sua mensagem Deixa os comentários Vê que a gente gosta De ler os comentários aí Aqui dá pra criar um monte De canela amarela, Jean Coisa boa, né? Já tem um pézinho de limão ali, ó Aquele pé de limão Vocês não mentiram, hein, gente? É lá pra temperar leitor e assalado Vou dar um zoom ali nele É pra temperar leitor e assalado Mas é bonito que ia Olha aquele lugar gostoso Como diz a turma No pé da serra No pé da serra Com essa visão maravilhosa aí E aqui nós estamos no pé do eito No pé do eito De domingo a domingo, né, Samuel? De domingo a domingo Nós não temos tempo ruim, não, gente Pra nós é um prazer entender vocês Aqui tem uma estradinha Que dá acesso às outras propriedades aí Mais pro fundo, né? Que dá acesso às outras propriedades Ali do fundo Aqui, gente É que não vai dar pra ver Mas se você Der uma descampada aqui, ó Não é cortar a árvore, hein? Lembrando bem, gente É tirar esse matão que tá aqui Isso aqui Você vai ficar com uma vista panorâmica Que vocês vão ver com o drone Daqui do fundo do terreno Uma vista linda ali Pro fundo das montanhas Das colinas Então assim É só passar, ó A roçadeira Dar uma suada na camisa Eu sei que o senhor Quer comprar aqui Quer ficar sossegadão, né? Tranquilão Mais um pouquinho de suor Tem que ter Chácara da trabalho Gente Quer saber mais? Quer mais detalhes? Preço de 59 mil reais Entre em contato conosco Nós vamos ter o maior prazer Entender, né, Jean? Com certeza Vocês são amigos nossos A gente carrega vocês No coração Todo dia que a gente sai Nesse nortão aqui Certo? Nós rodamos a média De 200 quilômetros por dia Pra trazer oportunidades Pra vocês Certo? Fé em Deus Pensamento positivo sempre Quem tem Deus no coração, Jean? Não falta nada Segue o voo de drone E vem com a gente, meus amigos E aí Quando vocês fizeram E aí Vem com o senhor E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.